Oi pessoal, bom dia! Pilotando o fogão com a Lerina na cozinha para mais um dia de receita aqui, hein? E a nossa receitinha de hoje, como sempre, é uma receita magnífica. Nós vamos fazer aqui uma saladinha de macarrão. Essa salada de macarrão vai ser bem diferente. Gente, nós vamos usar cenoura ralada, crua, aqui tem uma xícara. Não sei se aqui nessa vasilhinha vai dar tudo, hein? Tô achando que nem vai dar. Eu acho que eu vou mudar, tá? Mas vamos usar aqui. Eu tenho um pedacinho de repolho, gente. Ele é... Você corta o repolho em quatro, um repolho pequeno em quatro. É uma parte desse. O Arthur não está aqui no momento perto de mim, então eu não sei dizer que se é três quartos, sabe? Mas olha como é que vai ficar essa salada. Já vai ficar... Já está linda, né? Só com esse repolhozinho aqui picadinho. Olha o que eu vou fazer. Vou passar aqui para a minha bacia rosa, grande, para poder misturar. Depois eu finalizo, né? Eu vejo se cabe aqui nessa travessinha bonita. Então, repolho, cenoura. Cenoura aqui é uma xícara. Aqui tenho uma xícara de cheirinho verde. E tem cebolinha, tá? Uma cebola pequena, picadinha. Eu tenho um tomate pequeno e aqui tem uns pedacinhos de pimentão. Uma tirinha de pimentão de dois dedos. Mas se você gosta mais de pimentão, você põe mais pimentão. Esse temperinho aqui, aí você pode usar o que vocês tiverem aí, tá? O meu não tem pimenta, tá? São ervas secas. Ó, só um pouquinho para dar aquele gostinho. Olha que bonito que já está isso daqui. A azeitona, né? Que vocês viram ali embaixo. É uma salada que leva bastante coisas, viu? Mas tudo baratinho. Ó, vamos colocar um pouquinho de sal. Porque nada aqui tem sal. Nem o macarrão tem sal, tá? Eu cozinho macarrão sem sal. Então, essa quantidade aqui pode ter certeza que é o suficiente aqui para mim. Vou colocar... Muitas pessoas não gostam de colocar alho picado cru. Se vocês quiserem, podem fritar o alho e depois colocar, tá? Então, eu vou colocar aqui o alho. Então, vamos aqui mexer o sal. O alho. Mais o temperinho para agregar bem aqui antes da gente colocar o macarrão. Porque o macarrão já cozido, se a gente mexer desse jeito aqui, né? Não fica legal. Ele pode se despedaçar. Apesar de ser cozido al dente, tá? Ó, mexer bem. Vamos ver o que eu vou colocar mais nessa salada aqui, porque já tá linda, né? Essa salada magnífica, vocês podem fazer para o Natal. Eu vou colocar passas. Mas vocês sabem que passas é uma coisa, né? Nem todo mundo gosta. Aqui em casa, nós gostamos. Arthur não gosta tanto, né? Mas come. Sabe aquela coisa que você não gosta, mas você come? Pois é. É bem assim. Agora, vamos colocar o macarrão. Macarrão, geralmente, eu cozinho. E antes de usá-lo, eu passo uma aguinha só para ele soltar. Olha como que rende. Aqui não tem nem 250 gramas de macarrão. É uma maneira de você economizar. E ainda fazer uma salada super nutritiva. Porque aqui é nutritivo. Agora eu vou colocar um pouco de azeite. Aí você põe o azeite, gente, a gosto, viu? Eu gosto de salada com bastante azeite. E vou colocar um sachêzinho de maionese. Olha, eu aqui não vou usar carne nenhuma. Mas vocês podem usar. É uma dica. Frango. Pode usar atum. Que fica maravilhoso. Presunto. Tá? E ainda pode botar presunto. E pode colocar queijos em cubinho. Essa salada é baixa renda. Olha, e come-se muito bem. Você nem sente falta de carne aqui, tá, gente? Não sente mesmo. Aqui em casa, nós fazemos sempre e amamos. Se você quiser a sua saladinha mais vermelhinha, você pode colocar colorau, tá? Mas olha que maravilha de salada, gente. Não, imagina, pensa aí num sabor. A maionese. Eu catei aqui a maionese do Arthur. Essa maionese, geralmente, a gente usa em sanduíches que ele faz. Então, tive a liberdade de pegar. Mas é uma maionese boa. É uma maionese que você põe pouco. Olha só. Já dá toda a diferença, né? Eu usei um sachêzinho de 200 ml. E está pronta a nossa salada. E para completar, como eu falei para vocês que não necessita de carne, a nossa carne aqui hoje são o quê? Os ovos, tá? Então, agora eu vou passar para o refratário e vou enfeitar com ovos. Gente, que delícia. Agora, é só colocar os ovos. Aí você pode cortar em quatro. Ou da maneira que vocês acharem melhor para poder enfeitar a sua salada, tá? Essa salada pode fazer para o Natal. Já que estamos no Natal, né? É época de Natal. Aproveita-se, né? Viu, gente? É assim. É a minha salada de macarrão com repolho. Tenho certeza que vocês não vão resistir. Eu acho que está bom de colocar a polvo aqui, senão ninguém nem vai saber que é a salada, né? Então, esse é meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer, gente, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá? E até o próximo vídeo. Ah, lembrando, gente, não esqueça de me seguir no Instagram. No Instagram, curtir a minha página lá no Facebook. Tá bom? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.